Você roubou meu pendrive A música mais séria da banda, a letra mais importante Essa música eu devo ter escrito em uns 10 minutos Não sei por que, não sei onde eu tava com a cabeça Na verdade eu lembro onde eu tava com a cabeça Eu tinha uma música de Raul Seixas chamada Você roubou meu vídeo cassete Eu achava aquele... Camila do Diabo, né? Com o Marcelo Nova Eu achava o título dessa música bem engraçado Eu queria fazer uma música com um título esquisito, assim, engraçado E aí tem aquele lance, né? Eu trabalhava em empresas normais E sempre tinha aquele negócio de Ah, imprime esse documento aqui e toma meu pendrive Eu sempre roubava uns pendrive uns dos outros Associei a música de Raul a isso E tinha aquele lance, você lembra daquele negócio de Pedro devolve meu chip? Você já viu isso? Pedro! Devolve meu chip Devolve meu chip Que a mulher fica descontrolada na rua e xingando todo mundo, não sei o quê É mais ou menos o cara do personagem da música, né? Quando ele fala que vai fazer um chaveiro com o olho da mulher É mais ou menos ele num nível de fúria Tipo o da menina do Pedro que devolve meu chip Como é que você bota um troço desse na música? É o personagem que tá doido de raiva, né? Completamente A mulher roubou todos os blues dele, as composições dele que estavam no pendrive De 30 anos compondo blues aí Tipo ele tirou, botou as músicas dele no pendrive porque foi formatar o computador E a mulher roubou os blues dele Roubou de vingança É uma música que a gente fez de brincadeira ali Eu não sei nem porque que a gente resolveu gravar E por incrível que pareça é uma das mais pedidas nos shows E é uma das que mais tocam nas rádios Inclusive rádios universitárias É uma música de brincadeira Quando vocês num show da gente perceberam o Joe Malfaz aqui falando Essa música do baterista é mentira Essa música dele porque eu amo essa música E ele fica revoltado com essas coisas Eu fico pedindo direto É, essa música é uma música que... Sei lá, hoje eu não ligo muito não Mas durante um tempo eu meio que peguei um abuso dessa música Que pediam ela demais E eu falo, cara, tem outras letras mais interessantes por aqui Tipo miopia, tipo blues covarde Ficou querendo um negócio de entrar E me incomodava um pouco Eu não ligo mais não Tem tanta coisa bem pior por aí Mas aquele resgate do blues, né? Do amor problemático à mulher lá A gente apenas contextualizou, né? Trouxe a questão do pendrive, né? Que tá... Na moda Na moda não É a realidade da gente, né? E a mulher aplicou a lei lá do... Do... Do roubão Roubou o pendrive do brother É porque o Burau acho que vacilou com ela Então... É, ele meio que, né? Tipo cena de filme, né? Ele tava lá com a mulher e tal Quando ele acordou de manhã Ele tava sozinho em casa e o pendrive dele tinha subido E a sua tristeza E pior de tudo com todos os brusos que ele fez, né? É, ele sacou Ela falou que ele não fez a mão, né? O problema de hoje é esse Ninguém entrega a mão mais Não E me perguntaram já várias vezes se essa história é verida Roubaram o seu pendrive? Não, não roubaram o meu pendrive Isso aí é uma mistura de várias coisas que eu vi Essa história aí do pessoal roubar pendrive dentro de empresa Roubar sim, né, velho? Ele pega o pendrive e vai imprimir uma coisa E ele esquece de devolver alguns robos É porque pendrive hoje em dia é igual a caneta Bic É, passa na mão E a caneta é uma coisa que o povo rouba bastante E a próxima música da gente é Você colocou o vídeo na minha nuvem Na minha nuvem blue Na minha nuvem blue Porque o pendrive já tá começando a ficar obsoleto Quando você colocou o meu vídeo Você colocou o meu pendrive Não me espera disso de você Mas você colocou o meu pendrive, baby Antes que eu pudesse ver Levantamos os meus bruxos E tudo pra não esquecer Você me faz nenhuma ideia, baby Cabeceira que ferra aí De forma alguma faz ideia, baby Minha mãe é sua e sempre Vou atrás de você Até aqui no mundo Alento é destino que eu sou Mas deixa em pendrive E são todos os blues que eu fiz Eu perguntei em pendrive Todos os blues que eu fiz Meio de todo o meu pendrive Só no pedal é você eu te irei E vou no meu pendrive É o que eu faço É o que eu faço Aguante as consequências, senão não roube Meu pendrive Com todos os meus blues E vai aguardar o profissiano Com seus olhos azuis Não comparte meu pendrive Não vou deixar que volto É verdade, acredite, não lhe farei mal Meu pendrive Com todos os meus blues Eu até peguei a tela, se eu errei Mas aí ia fazer o... Você roubou meu pendrive Nunca esperenço de você Mas você roubou meu pendrive Agora dura, baby Sem caminhar sem ver Mergou todos os meus blues Isso eu nunca vou esquecer Foi demais Foi demais Não, não foi legal Isso aí foi Gravou lá com o Tomás Tomás, isso Exatamente Oi Não roubem os pendrives ali Um abraço para o pendrive Falta botar o rimê, né? Fazendo o conselho Conselho do rimê Nós de hoje aprendemos a nunca roubar um pendrive de alguém Até mais, meus amigos E mais é Estre bases E mas Direct Golden Exatamente Em tu vida E mas Ningimia Para o comemorar um pendrive de alguém Ter Há També Garam De utos E aí